O que é esse negócio? Eu não sei onde é não. Viu? É o Michelzinho, fica parado aí mais. Qual que é o negócio? Olá, galera, beleza? Aqui é o Gregor, tendo mais um vídeo comentado pra vocês. E dessa vez aqui, a partida de QuakeCraft com a Bia. E eu? Essa aqui ela tá sem microfone. E o ditador, que não conseguiu entrar na sala e vai começar aqui. E eu também, cara. Ah, pra você ver o que é. Não se esqueçam de mim. Isso aqui em... qual que tá? Já começou, né? É Gregorio. Fala. Não se esqueçam de mim não, Jota. Nossa senhora. Coloquem oi também. E aí, galerinha. Vamos ver o vídeo de... Tiro aqui, que eu não sei como é que se chama isso aqui. E o Gregorio vai lavar um tiro na cabeça. E aí, o Gregorio vai lavar um tiro na cabeça. Tu. Cadê tu? Vou te pegar. Aí. Qual teu nomezinho? SPTX, Gregorio. Qual é o Sasuke? De Steve. Cadê? Cáxima. Ó, viu? O cara mata a pia. Nem tá alagando. Não, esqueci o que eu tô gravando. Mataram uns 150 pessoas. Marcos, vai ganhar. Vai, nós... Ó, matei você. Chupa! Pikachu! Vai, só até aqui. Vai aqui. E tu ganha a partida? O que é que cê faz? O que dá? Cê ganha dinheiro. Dinheiro... Quanto de dinheiro? Ai, não, não. Bata a pia. Correu. Não. Vou jogar pate-bol. Não dá pra jogar pate-bol. Por que que não? Vai que dá. Porque é só pra mim. Acabei. Acabei. No... Novo. Tô zoando, cara. Tô muito zoador. Entra aqui. Vai jogar pate-bol, Gregorio? Vai, peraí. É, o que só tem 4 pessoas. Peraí. Ó, o Marcos vai ganhar, velho. Por que? Ele tá com 22. Só tô com 9. Tô ladrão. 22, 9 pessoas, 9 pessoas. Tá, cê tá lutando. Que é, puxa, que é a Tégio Games. Que? Que é a Tégio Games. Vem logo, entra aqui pate-bol. Peraí, tá acabando aqui. 15, 16. Vai daqui a pouco começar. Relaxa, pate-bol é vazio. 17, 18. Ninguém joga pate-bol, né? Não. Não. Imagina, só tem todas as salas lotadas. Ninguém. Quero ver os... Ah, vou começar agora. Vou começar. A gente entra na próxima. 5, 4, 2, 2, 2, 1, vai. Viva, não bugou. Que bom. Quero ver, eu ganhei com esse lag. Ah, peraí. Dei só fazer um teste aqui. Bora, Greg. Peraí. Vou fazer um... Peraí. Ponte-bol. Ê, já chega os meus... Mata tudo. Mata. Eu tenho pente-bol, velho. É. É de qual? Já começou. Vamos sair. Calma aí, eu vou sair. Mistério. Já tem o letrano. De qual? Nenhum. Vai no BB2. Vamos no 2. Já entrou. Aqui no 2. Aqui, Marcos. Aqui, aqui. Aqui. Fladores? Yeah. Que nome. Fladores. Que nome.